Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu estou nomeando de A Mente Abusiva no qual eu pretendo explicar elementos de uma interioridade das pessoas abusivas ou seja, o que pensam, o que sentem, por quê? Por que eu resolvi fazer essa série de vídeos? Porque uma das grandes perguntas é por que essas que me fazem é por que meu pai fez isso comigo por que minha mãe fez isso comigo, por que meu namorado fez isso comigo por que as pessoas são abusivas e se elas parecem outros momentos boas e o que leva elas a isso? Eu não vou comentar em específico nesses vídeos sobre psicopatologias não vou comentar sobre transtornos que podem ser parte desse comportamento por exemplo, na verdade pessoas abusivas podem apreter vários outros transtornos não que as tornam, mas que compõem esse todo que é um comportamento abusivo eu vou falar sobretudo sobre, então, essa interioridade o que as pessoas sentem ou pensam qual é o modelo de pensamento de pessoas abusivas não significa que, nesse caso particular que você vive a pessoa pensa dessa forma, mas há padrões o que eu, grande parte do que eu faço aqui no canal é tentar pensar padrões então eu vou apresentar aqui alguns padrões de cognição de emoções nesse vídeo, no caso, de cognição ou seja, de pensamento, de compreensão do mundo bom, em geral abusadores apresentam frente aos outros um comportamento estranho quem observa, quem passa por isso e muitos de vocês que estão aqui passaram por isso observam que há algo de errado e esse algo de errado se manifesta em personalidades contraditórias que vivem numa dicotomia constante na casa, no privado serem pessoas autoritárias, agressivas e na vida pública, fora de casa serem pessoas caridosas ou simpáticas um aspecto, então, é esse aspecto dualista que é o que confunde a maior parte das pessoas como essa pessoa tão boa pode ser também tão ruim e isso é confuso então, essas personalidades contraditórias são parte do que é uma pessoa abusiva e eu vou debater por que ocorre essa dicotomia outro elemento é a dissociação parece que pessoas abusivas se dissociam das consequências do que fizeram ou de suas emoções ou como se não sentissem culpa ou no dia seguinte parece que está tudo resolvido então, eles vivem rompendo com as próprias emoções e eu acho que esse é outro elemento de confusão um terceiro elemento é a própria dissonância cognitiva que eu vou debater em outros vídeos com mais profundidade que é a realidade guiada, enviesada que eles constroem dissonância cognitiva tem a ver com você não conseguir você ler a realidade a partir de um conjunto de crenças valores e não conseguir sair deles então você vai distorcer aspectos da realidade pessoas abusivas por terem sofrido traumas de infância tendem a ter maior dissonância bom antes de tudo por que há um mundo interno uma dicotomia entre o mundo da casa e da rua o mundo privado e o mundo público entre pessoas abusivas primeiro porque o próprio e aí vamos no tema do vídeo o próprio mundo interno deles é dualista eles compreendem o mundo como bem e mal porque eles se compreendem como bem e mal e eles não conseguem integrar a imagem das duas pessoas que eles formam e isso é reflexo do mundo que viveram como crianças no qual eram objetos de seus pais tratados como meras extensões de seus pais sem complexidade seus pais não compreendiam a sua complexidade e seus desejos eles reproduzem a mesma coisa de uma certa incompreensão da complexidade e desejos dos outros e reduzem os outros a bem e mal de maneira simplista então tem um primeiro aspecto cognitivo de pessoas abusivas em geral elas tem um comportamento de clivagem de bem e mal ou você é totalmente bom ou você é totalmente mal então elas tem dificuldade de entender a complexidade das pessoas e por isso em compreender os motivos elas sempre vão interpretar com bases em seus traumas os motivos dos outros então elas vão ter dificuldade de compreender motivos de outras pessoas então em termos de cognição eles apresentam essa visão do mundo partilhada dividida entre bem e mal oscilando entre as coisas vendo as pessoas ao seu redor como objetos sem complexidade em geral essa é a visão de mundo que eles tentam converter as vítimas a quem vive como viveu cresceu no lar abusivo sabe que uma das coisas é eles se inculcarem em suas visões de mundo invalidando as suas a visão de mundo do pai abusivo do namorado abusivo da mãe abusiva vai ser a visão que vai ser imposta sobre seus filhos ou sobre seus parceiros e o único jeito de ter uma convivência pacífica é aceitando essa visão até por isso as pessoas se tornam abusivas porque elas foram invalidadas por muito tempo em suas visões em seus sentimentos bom em geral a realidade voltando ao tema da dissonância cognitiva em geral a realidade de uma pessoa abusiva não é uma realidade clara para elas próprias elas têm uma tudo o que elas pensam ou dizem é mediado por dois fatores primeiro a baixa autoestima e segunda a falta de autoconfiança e confiança no mundo então elas têm uma falta total de confiança em si próprias e no mundo e uma baixa autoestima que fazem elas se sentirem descontroladas explosivas quando elas elas não aceitam isso nelas próprias essa falta de confiança e por não confiarem nelas e por não confiarem nos outros elas vivem uma instabilidade muito grande que eles só sabem reagir explosivamente mesmo que a pessoa abusiva que você conheça tenha publicamente muita confiança e muita autoestima isso é uma máscara social e esse é um dos outros temas que a gente vai debater para o que elas de fato sentem e se você viveu suficientemente com essa pessoa por algum tempo você sabe que no íntimo elas têm problemas de autoestima bom então eles vão se tornar explosivos porque interpretam mal eles vão ter uma confusão sobre o que está acontecendo na vida deles porque tudo vai ser lido com base na sua baixa autoestima na sua falta de confiança então eles vão sempre duvidar e vão sempre entender que são desvalorizados vão sempre ser vistos vão sempre achar que os outros estão os desvalorizando justamente porque eles não têm essa autoestima que eles tentam ao menos sustentar em público então qualquer atribuição de responsabilidade qualquer crítica que você fizer qualquer adversidade vai ser lido por essa pessoa como uma total invalidação uma crítica extrema ao que elas são justamente porque elas não têm capacidade de lidar com a descrença em si próprias então elas vão se ver com vítima de qualquer crítica mesmo que bem fundamentada mesmo que seja de algo que elas fizeram de errado elas vão se ver extremamente machucadas por qualquer ação que busque atribuir responsabilidade por exemplo caso elas tenham agido de maneira irresponsável então ela vê qualquer defesa do outro para algo que elas fizeram de errado como uma possível agressão então isso reforça uma espécie de mentalidade de vítima a dissonância cognitiva essas crenças sobre não poder confiar em ninguém levam a interpretação errônea de que todos estão contra eles então uma parte do comportamento abusivo é paranoico então é essa paranoia que pode levar a distorções cognitivas mas outra ideia algo que também pode levar a esse tipo de distorção é o medo do abandono medo da traição medo da mentira de onde vem esse medo vem como eu disse em vários outros vídeos de experiências negativas da infância então eles vão entender eles pautados nessa visão negativa de si próprios eles vão antecipar que vão ser abandonados traídos ou enganados porque eles se veem como não merecedores de afeto ou merecedores de atenção então eles vão se ver sendo enganados então eles abusam como na tentativa de tomar o controle da situação então devido a suas crenças que fazem eles interpretarem o mundo de maneira errónea eles abusam para tomar o controle do mundo então em geral pessoas abusivas basicamente não vão estar se relacionando com pessoas concretas com suas características eles vão estar se relacionando com representações mentais da falta de confiança daquelas pessoas que eles conheceram na infância da extrema autoridade da uma autoridade coercitiva e dominadora das pessoas que os criaram na infância é como se qualquer relação profunda fosse mediada por sentimentos de dor tristeza e raiva que eles tinham em um momento de infância qualquer relação íntima meio que vai ativar um modo de cognição ou seja um modo de percepção do mundo baseado antecipando que qualquer relacionamento íntimo vai envolver não confiar vai envolver uma autoridade coercitiva então eles vão se sentir desconfiados e dominados enganados então tem a ver com esse com a criação deles e isso faz eles sempre interpretarem dessa forma é como se eles ficassem eternamente repetindo o mesmo padrão de interpretações errôneas o discurso sobre o que acontece com eles então em geral vai ser sempre um discurso baseado nas próprias referências nas suas referências primárias de infância e não no que o outro apresentou se você é uma pessoa que não persegue alguém suponhamos seu ex abusivo ou um tio abusivo te acusou de ser perseguidor você obviamente deu ao longo da sua vida para essa pessoa provas de que você é uma pessoa tranquila que não faria isso na cabeça dessa pessoa nenhuma prova material importa porque o referencial não é você o referencial é um contexto de infância no qual alguém os perseguiu ou alguém os fez mal de alguma forma então eles vão distorcer é como se eles vivessem a relação deles com as pessoas hoje interpretando tudo errado porque eles estão interpretando como se não fossem essas pessoas como se essas pessoas não existissem e fosse um eterno teatro das relações de infância então o que eles vão ter quando eles te acusam ou quando eles entendem tudo errado é uma conversação interna e externalizada no fundo é eles conversando com o passado deles com o que eles fizeram o que eles fizeram a eles externalizando em você objetificando isso em você é um replay de fatos anteriores os outros vão ser sempre cópias do passado vão ser sempre revivências de um passado que não foi esquecido e não foi superado não foi esquecido não foi superado porque não se enfrenta todas essas coisas todos esses esses problemas de compreensão do passado são colocados em geral as pessoas abusivas são pequenas que processaram muito mal o que viveram e se evitam pensar sobre aquilo então tudo vem como um flashback que guia as interpretações erróneas deles em relação às pessoas que são íntimas com elas bom então baseado em suas experiências anteriores eles não vão levar em conta as características específicas de uma sociedade ou de um das pessoas com quem se relacionam vão pensar o mundo a partir dessas próprias experiências sem conseguir abstrair delas é algo muito rígido é uma dissonância cognitiva profunda porque é enrijecida difícil de sair dela bom por isso que eles demonstram mesmo que para as outras pessoas eles sejam empáticas para as pessoas íntimas eles demonstram uma falta de empatia porque eles simplesmente não conseguem confiar na verdade são as relações íntimas que impedem a confiança então em relações íntimas familiares ou de relacionamentos eles não vão confiar então eles não vão ter empatia eles vão fingir ter empatia fingir compreender só que eles vão estar sempre desconfiados porque faz parte do conjunto de crenças que eles assimilaram essas crenças vão se manifestar também quando eles interpretam suas próprias falhas e seus erros e os sucessos casuais deles próprios por exemplo se uma pessoa abusiva em geral falha ou erra ela tem uma extrema incapacidade de perceber as causas de seus erros principalmente quando envolvem outras pessoas elas tem um problema de estabelecer nexos causais elas repetem os mesmos nexos causais então se algum familiar fez mal para eles na infância e aquilo é o grande trauma deles eles vão estabelecer o mesmo nexo causal na relação atual estabelecendo o papel de pessoa que faz mal a quem está próximo então eles tem uma incapacidade uma limitação em estabelecimento de nexo causal é um déficit cognitivo mesmo então eles vão atribuir problemas suas próprias falhas seus próprios erros suas próprias dificuldades aos outros porque foram os outros que causaram quando eles eram crianças então eles tem a tendência a atribuir nesse vínculo causal os erros a algo que os outros fizeram é uma tendência que foi reforçada na infância os problemas da minha vida são os que meus pais me causaram ou meus cuidadores me causaram então eu estou reproduzindo a mesma causalidade são as pessoas próximas que me causam problemas mas em geral elas preferem assumir para elas próprias os seus méritos e acreditar que fazem mais do que os outros porque elas tiveram que crescer num ambiente em que elas de fato tinham que se virar sozinhas regular suas emoções sozinhas conseguir as coisas por si próprias porque os pais os invalidavam então elas tinham que se virar então elas vão sempre mesmo que alguém tenha conseguido algo para elas e receba o mérito disso elas vão interpretar como um mérito solo então eles tem distorções nas falhas e nos méritos e nos sucessos as falhas são externas os sucessos são internos o que a gente pode dizer de maneira geral é que eles têm pessoas abusivas têm uma espécie de teste de realidade falho teste de realidade é estamos na dúvida sobre algo suponhamos nós pensamos os fatos como uma pessoa age como outra pessoa agiu para ver se nossa interpretação é correta ou equivocada isso é um teste de realidade eles falham nesse teste de realidade eles vão ter o extremo medo deles de serem enganados ou de serem maltratados vai fazer eles terem dificuldade de compreender uma pessoa quanto mais próxima ela é então pessoas distantes vão ser mais facilmente compreendidas pessoas próximas não vão ser compreendidas então eles vão ter julgamentos enviesados de acordo quanto mais próximo você é então é uma tendência de leitura de pessoas próximas muito negativa por parte de pessoas abusivas isso mostra isso é até um sinal de que porque essas pessoas acabam às vezes sendo funcionais no trabalho ou nos estudos e sendo desfuncionais com as pessoas com os amigos ou com parentes porque esse viés é meio que ativado só para situações específicas e aí eles apresentam dificuldade de interpretação de causa e efeito de atribuição de problemas morais de resolução de dilemas morais bom uma outra pergunta que as pessoas fazem e se eu tentar ajudar essa pessoa a ter mais clareza sobre a realidade se eu tentar ensinar essa pessoa a ter clareza você não vai ajudar essa pessoa a ter clareza se ela não optar por conta própria sozinha buscar terapia ela tem que buscar resolver suas crenças negativas desenvolvidas em trauma buscar refletir e refazer suas condutas que são nocivas aos outros então eles têm que rever seus comportamentos suas reações automáticas a certos contextos de intimidade você não vai conseguir convencê-las disso porque só como elas uma das crenças delas é que vocês estão enganando as pessoas próximas enganam elas vão entender como uma intenção maligna essa sua tentativa de ajudar ou ensinar ou mesmo de sugerir que procure terapia então ela vai te desvalorizar mais ainda ela vai ver como uma negligência ou como uma invalidação do que ela é então ela vai distorcer então a distorcer essas constantes distorções essa dissonância cognitiva atuante o tempo todo com as pessoas íntimas é uma parte desse comportamento mesmo quando elas não manifestam pessoas abusivas mesmo quando não manifestam que estão com medo ou estão duvidando de você elas estão e isso que é o mais louco disso porque elas estão sempre distorcendo enviesando as interpretações de acordo com o grau de proximidade e se você sugerir algo a melhorar algo a mudar elas vão te desvalorizar vão ver como uma crítica extremamente nociva com perseguição e vão se colocar no papel de vítima que é o papel que elas estão acostumadas bom então o que elas tem em geral é uma incapacidade de compreender o outro as outras pessoas quem está junto próximo deles os filhos ou namorado ou namorada e o mundo porque o mundo deles dentro deles é instável ao mesmo tempo que é instável porque é um caos é o replay eterno dos traumas que eles viveram ao mesmo tempo é um mundo instável e simples de heróis e de vilões então eles vão ver seu mundo a partir desse mundo de heróis e de vilões e ao mesmo tempo um mundo instável onde todos tentam enganar a todos esse é o mundo interno deles e eles reproduzem isso na visão que eles têm do mundo exterior de quem está próximo ou da vida em sociedade então eles vão ter ações danosas aos outros devido a essa dissonância cognitiva essas interpretações quase sempre equivocadas e eles vão ter ações